Música E aí pessoal, aqui é o Penca falando Estou aqui no Word of the Craft com o meu mano As Motherfuck and Smage Estou aonde, aonde, aonde Estou na feira de Negra Luna Na parte de pesca aqui nova Nesse lugar aqui Onde tem Coisas novas, beleza Nessa mulher aqui, esse carinha de enfeite Nessa mulher Temos aqui A moeda de troca Da bola da vez É Gorjadaga de Negra Luna É um peixe azul que você pesca aqui em qualquer lugar Da ilha Ele, na verdade Eu pesquei 100, tá Há um tempo agora atrás, beleza Para testar Todas as vezes que eu pesquei Veio o peixe azul Tá, as vezes vem uma caixa Que você abre, vem umas poções Vem umas coisas Interessantes Tá, da caixa Ou vem um Um tubarãozinho Que está inchado Você clica nele Você clica nele Abre, aí vem Gold E vem Um sete peixes azuis Desse, tá Os peixes azuis Você usa para comprar Três receitas de culinária Um brinquedo Dois pets Novos Poção e a comida Que não vale a pena Beleza E este mapa do tesouro apagado Que custa 100 peixes E eu vou comprar agora Porque é bem legal Ele abre uma quest E eu vou mostrar para vocês Como faz ela Beleza Vamos lá Prêmios de pesca Bimimimimi Tá Deixa eu apagar Deixa eu tirar isso aqui Vamos ver isso aqui, porque eu coloquei sem querer Tá, beleza A quest é o seguinte Cadê, 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 cadê Negra Luna Eu não tô achando Aqui, tô doido Beleza Encontre o tesouro escondido de Silas Então o negócio é o seguinte Primeira pista encontrada Aonde tá? Eu vou mostrar pra vocês onde tá Vamos lá Você vem pra cá, ó Segue na bagacinha aqui Tá, essa é a primeira pista, beleza Você vem pra esta jangadinha aqui, ó Tá vendo? Onde eu tô? Onde eu tô? Beleza Veio na jangadinha Aqui dentro da casinha Está aqui a bolsinha, vamos pegar Beleza Abriu, ó, onde eu tô Beleza Então agora Eu já peguei a primeira pista Agora eu preciso da segunda pista Então Daqui a pouco eu volto Estou aqui Agora pra segunda pista Onde eu estou? Estou neste ponto aqui, beleza Tá bom? Vocês estão vendo aqui Perto dessa casona aqui roxa Tá É, esses quatro bichinhos aqui Essa criancinha que tem cara esquisita Beleza Esse montinho brilhante aqui no chão É a segunda pista Vamos pegar a segunda pista Beleza Peguei a segunda pista Agora vamos para a terceira Bom, a terceira pista está aqui, ó Ao lado desse Esqueci o nome desse bicho aqui Esqueci Beleza É... Fica aqui, ó, neste ponto Tá Perto já do Do oceano aqui Tá Neste ponto Esta Está Bem atrás dessa estátua Terceira pista Achada Agora vamos para a quarta Pronto Estou aqui na quarta Pista Beleza Onde eu estou? Estou bem aqui em cima Tá Eu subi aqui pela pista Vim seguindo, seguindo, seguindo Chegando aqui perto do Do gnome Onde você Do portal onde você sai Aqui pra entrar na feira Tá Embaixo desta bandeira Você pode ver aqui piscando Bem pequenininho Deixa eu pegar a quarta pista Beleza Peguei a quarta pista Deixa eu ver agora aqui Cadê, cadê, cadê Cadê Beleza Agora é só achar o tesouro escondido de Silas E acaba a missão E aí vocês vão ver O que eu vou ganhar Tá Eu já vou lá Onde está o tesouro Bom pessoal A quest está terminando Tá Do tesouro de Silas O tesouro de Silas está aqui embaixo Perto desta ilha Acima um pouquinho desta ilha Bem aqui Estou perto da praia Beleza Vamos mergulhar aqui Pegar o tesouro de Silas Beleza Vamos pegando Tá Prontinho Peguei a caixinha dele Vou completar a missão A missão A missão só dá gold 46 gold Apenas O importante está dentro da caixa Tá Porque Por causa disso aqui galera Ó Prontinho Você ganha 3 poções da feira De negra luna Tá Poções novas Beleza E não deu pra ver direito Porque foi rápido Mas ó 100 cupons Da feira Exatamente Foi isso que você escutou Aqui ó Cupom premiado De negra luna Você ganha 100 deles Tá Pra quem não tem as montarias Pet Os bagulhetes Que tem na feira Isso é muito importante Fazer essa Essa missão Tá Do Do tesouro de silas Por causa desses 100 emblemas aqui Da feira Beleza Porque é o seguinte Por exemplo Aquele urso legal De montaria Que você É Que ele dança Custa 180 emblemas desse É mais do que a metade Do que custa o urso Depois pra farmar É molezinha Tá Então é isso aí pessoal Essas são as coisas novas De pesca Que tem aqui na feira Mostrei os itens Que podem pegar É só vir pescar Os peixes azuis Tá molezinha Tá É Vale a pena pegar Esse tesouro E vem aqui para a feira E dá aquela testada Tá Aquele joinha Aquele favorito Sempre dando aquela moral Pra mim Espero ter ajudado vocês A concluir essa missão Tá ok Penga Falou Penga Avisou Um abraço E até mais